Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje o tema será educação e cultura. Para contribuir, contamos com a presença das vereadoras Marta Zanella e Lucie Duartes, a tia da moto. Vereadoras, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para debater esse tema, temas tão importantes que dialogam muito entre si, educação e cultura. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para vocês, iniciando pela vereadora Lucie. Como as senhoras, como as vereadoras avaliam a educação de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e do Brasil? Por favor, vereador. Bom, em primeiro lugar, bom dia aos nossos telespectadores da nossa TV Câmara. Um bom dia muito carinhoso à minha amiga, colega de profissão, não só de Câmara, professora Marta Zanella. Bom dia, Matheus. Educação é um tema tão rico que nós teríamos dias para debater. Mas vamos falar como eu avalio a educação aqui do município de Santa Maria. Para mim, a educação do município de Santa Maria, não por eu ser uma educadora municipal e nem, professora Marta, por fazer parte da equipe da Secretaria de Educação, educação, mas é uma educação de primeiro mundo. A educação que nós viemos apresentando para a nossa comunidade, muito pouco nós encontramos por esse Brasil afora. A ponto de hoje nós sermos considerados a melhor educação nos três estados da região sul. E a sétima melhor educação do Brasil. É um trabalho que vem incansável. E como eu sempre digo aqui na Câmara e sempre digo aos meus pares, a Secretaria da Educação é uma secretaria que está dando tão certo, que é tão positiva, porque ela é uma secretaria técnica. Ela não é uma secretaria política. A política da Secretaria da Educação, Matheus, é a política da educação. É a política que pensa numa educação de qualidade, para trazer o melhor para os educandos, principalmente, mas também para trazer condições para os nossos educadores fazerem aquele trabalho de excelência, sempre pensando na melhor qualidade da educação. Parece mentira que nessa pandemia os nossos professores estão trabalhando 15 horas por dia, porque é videoconferência de manhã, é de tarde, dia de noite. Sábado, nós temos através do Facebook o abraço carinhoso que a Secretaria da Educação promove com seus educadores e educadores para os pais e convida também, participa também, professores municipais. Então, Matheus, município está muito bem, obrigado. Estado, talvez por ser mais afastados, o Estado ser grande, deixa um pouco a desejar, mas os professores estaduais estão também se virando, e a senhora como professora estadual, professora Marta, está mais apropriada para falar, os nossos professores estaduais estão se virando nos 30, para conseguir atender a essa demanda. E a nível nacional, aí fica aquilo que eu digo que está falho. É inaceitável que em tão pouco tempo já tenha passado quantos ministros da educação. E cada um que vem, deixa uma lacuna difícil de ser recuperada. Espero que agora esse novo que entrou, traga um pouco de alento para a educação a nível nacional, mas que ela está deixando muito a desejar, está sim. Nós vamos entrar depois, voltar nesse ponto da questão das três ministros da educação já saíram do cargo, mas nós vamos retomar esse tema. Vereadora Marta, como a senhora avalia a educação? Bom dia aos telespectadores da TV Câmara, bom dia. Minha querida amiga Lucy, uma pessoa que a gente se conhece de muitos anos, e conheço bem o trabalho, e sei de tudo isso que tu falaste, é a mais pura verdade, porque tu é muito engajada nesse trabalho nosso do município. Bom dia, Matheus, bom dia a todos que estão aqui. Queria dizer assim, que o município, como falou a vereadora Lucy, está muito bem, obrigado. É reconhecido o nosso trabalho, o trabalho da nossa Secretaria Municipal de Educação. Talvez foi uma das primeiras que pensou em como chegar até o aluno, como chegar até os pais, como chegar até a educação rural, que foi, a educação rural é o mais difícil, e foi, acho que talvez a primeira secretaria que mandou material através do transporte escolar, leva o material para a zona rural, o aluno está garantido a sua educação lá, a equipe técnica da secretaria trabalha muito pensando e repensando, é uma equipe que realmente é técnica, uma equipe que sabe o que está fazendo. E eu acho que nesse momento do novo normal, como todo mundo diz, que talvez nunca mais vai ser igual como antes e que nós precisamos nos reinventar, a educação é a que sofre mais sempre. Por quê? Sofre porque a gente já sofre com uma série de pendências que a gente vê ao longo dos anos, estou falando agora mais a nível até estadual do que municipal, a gente vê ao longo dos anos com perdas salariais, com um descaso com o profissional, em todos os sentidos, e agora tivemos que, de qualquer forma, querendo ou não, tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, tivemos que ir para a internet, para as mídias sociais, tivemos que reaprender, estamos trabalhando muito mais do que se trabalhava antes, e a gente só tem que parabenizar esse pessoal, tem muito professor doente porque não conseguiu, não é, eles aportem, faltam cursos talvez, e é tudo, evolui muito, a área tecnológica evolui demais. Então, isso tem dificultado um pouquinho para os professores, mas todos eles com boa vontade de fazer. E o resto do Brasil nós vamos tratar depois, não é, Matheus? Então, eu não vou entrar agora nesses assuntos. Como foi mencionado aqui, vocês duas são professoras de formação, são de profissão. Eu queria passar agora para a vereadora Lucie e depois retomar com a vereadora Marta esse tema. Se debate muito o retorno às aulas, os perigos e as necessidades para que esse ano não seja um ano perdido. E os mais pessimistas, alguns dizem que o ano letivo pode estar perdido. Queria saber da vereadora Lucie, como vereadora e como professora de profissão, as aulas presenciais do fundamental, do ensino fundamental e do ensino médio, devem retornar esse ano ou a senhora acredita que pode ser perigoso para os alunos? Bom, Matheus, nossos telespectadores, professora Marta, particularmente como educadora, eu acho que não é o momento. Não é o momento porque nós estamos lidando com vidas. E você imagina a educação, os anos iniciais, retornar presencialmente. Como é que você vai conseguir trabalhar numa sala com 20 alunos, crianças de 6, 7 anos, usando máscara, não podendo abraçar o coleguinha. E correndo ainda o risco, aí já entra também, mas para o ensino fundamental, para o ensino médio, que são adolescentes, correndo o risco de eles estão de uma certa maneira com a imunidade deles elevada, porque eles são jovens, mas podendo contrair o vírus de uma forma que não seja, como é que a gente diz, sintomática, e ir para casa, professora Marta, aonde tem o avô, tem a avó, tem a mãe. Então eu acredito particularmente, e sei que a grande maioria dos meus colegas, dos nossos colegas, compactuo com isso, e pais também, porque a gente vê muito aqueles que têm contato direto com a gente, dizer, eu prefiro perder o ano letivo do que perder o meu filho, do que colocar o meu filho em risco. Educação se recupera, conteúdo, aprendizagem se recupera, agora vidas não. Mas a gente sabe que os professores e as mantenedoras estão tendo um trabalho incansável para não ser perdido o ano letivo. Vamos ser realistas? Vamos ser realistas. Não será a mesma coisa? Não será a mesma coisa. Mas a gente para e pensa, através dessas ferramentas tecnológicas que nós estamos aprendendo, nós da antiga geração, não é, professora Marta? Estamos aprendendo, eles dominam muito melhor que nós, muito melhor. Então está servindo de aprendizado para nós, na parte tecnológica, e nós podermos, através da tecnologia, passar para eles o conteúdo formal e eles nos devolverem. Então está sendo uma troca que muitas vezes não tínhamos no presencial. Mas claro que a gente sabe que o que a gente quer é poder tocar no nosso aluno, o nosso aluno poder dar aquele beijo quando chega na sala de aula com o professor, mas eu não acredito, não, Matheus, não acredito, não, telespectadores, que este é o momento de retornar, mas também não acredito que o ano letivo está perdido. Porque podemos, sim, não existe, professora Marta, até academias à distância. Nós não temos profissionais se formando no ensino AD, que hoje é ensino remoto. É uma maneira que nós temos de também nos adequarmos a essa nova tendência, que como tu colocaste, Marta, é um novo que nós vamos ter que aprender. Então, esta é a minha opinião e sei que muitos compactuam da mesma opinião que eu, Matheus. Vereadora Marta, pegando o gancho da vereadora Lucie, ela aponta que existem alternativas para que esse ano letivo não seja perdido e até para futuramente ficar como legado da pandemia, a questão, por exemplo, do uso da internet. Mas, vereadora Marta, muitas, a gente sabe que a internet ainda não é algo universal no nosso país. Muitas pessoas não têm esse acesso. Isso pode, de alguma forma, comprometer o ensino dessas crianças que não têm acesso, que alternativas poderiam serem dadas a essa limitação de acesso à internet que muitas famílias ainda têm. Bom, eu vejo assim, tudo que a vereadora Lucie colocou é muito pertinente. Também não acho que é momento de voltar. Não temos que voltar. As nossas salas de aula, a gente tinha um formato tradicional, antigo ainda, que são muitas crianças dentro da sala. Nós não temos como distanciarmos. As crianças também, por convivência, a tendência é se juntar. Então, a gente não vai poder voltar. Nós vamos ter que reinventar mesmo este novo normal que eu já falei. E, antes, eu sempre digo que o professor era o detentor do saber. Hoje, o professor é orientador. Orientador de aprendizado. O que acontece? Ele pode, eu acho que o aluno ganha muito, porque ele pode entrar na internet, que sabe muito mais que nós, os que têm condições de internet. Já vou chegar nos que não têm. Ele pode pesquisar o que ele quiser, porque eu digo sempre que o seu Google é o maior sábio do mundo. Ele sabe tudo. Então, o aluno, sendo bem orientado, ele vai ter um aprendizado muito melhor, porque vai pela curiosidade dele, vai pela necessidade que ele vai ter no momento. vai, olha, eu estou fazendo isso, e buscou isso, e busca aquilo. E essas crianças são antenadas e são muito boas nisso, muito melhor que nós. Então, hoje, nós não somos mais detentores do saber. Hoje, nós somos um mediador, um orientador. Tenho duas filhas que trabalham com formação. As duas me dizem isso. Me entristece, sim, que no Brasil nem todos têm acesso à internet. Lá nas tribos indígenas, lá nos confins dos nossos estados, que tem lugares que não têm. Mas eu acho que aí vai ter que ser... Cada local, cada comunidade, como Santa Maria achou o seu caminho, cada comunidade vai ter que achar o seu. Ou seja, mandando o material impresso para as crianças através do transporte escolar, que o transporte escolar tem em todo o Brasil, sendo fazendo até por rádio. Quem sabe o rádio pode se ensinar pelo rádio. Se não tem outra forma, radinho, depilha, todo mundo tem em casa. São formas diferentes. Nós vamos ter que reinventar. Então, eu acho que talvez seja o momento que nós vamos descobrir grandes saídas. Eu acho que as crianças vão se tornar muito mais pesquisadoras, muito mais curiosas. Elas já são curiosas, mas elas vão conseguir, então, aprender muito mais do que aquilo, porque elas vão aprender aquilo que elas querem, aquilo que elas gostam. Nós vamos dar o ensinamento e elas vão buscar. Eu queria agora retomar o tema da educação federal com a vereadora Lucy e depois também com a vereadora Marta, já entrando na questão também da cultura, que é outro tema do nosso debate aqui. Vereadora Lucy, a senhora deu uma pincelada aqui, agora eu queria saber da sua opinião um pouco mais aprofundada. Nós já tivemos a saída de três ministros da educação do atual governo federal. Qual o impacto para a educação do Brasil, como um todo, nas três esferas, essas saídas? De alguma forma, essa instabilidade acaba tendo um impacto negativo para a educação? Com certeza, Matheus. Nós temos um Fundeb que precisa muito da opinião de todos. e a gente está vendo os ministros não entrarem na avaliação do Fundeb com os conselhos federais de educação, os conselhos estaduais, os conselhos municipais. Isso, para mim, não traz, essa troca constante de ministros não traz uma estabilidade para a nossa educação. Pelo contrário. E o que mais me preocupa nesta questão de a troca, todos que entraram até agora, nenhum deles preparado. Preparado para gerenciar uma educação nacional. Que é onde pega as academias, pega o ensino médio, pega o ensino fundamental, pega a educação infantil. Pega todas as esferas. E dos três que passaram, foram três pessoas escolhidas politicamente inadequadas para gerenciar uma educação nacional. Não tinha o mínimo preparo. Tanto a ponto de a gente ver o penúltimo ministro que saiu, que falaram absurdos, que foi amplamente divulgado. O último ministro, até a sua qualificação, não era verdadeira. Agora entrou, eu ainda me furto a dar opinião do novo, porque não deu para ver nada. A gente não sabe como será. Mas os três anteriores, e a gente tem uma deputada que é do meu partido, não é do Rio de Sul, a Tabata, a Marão, que muito discutiu com eles, por ser uma defensora ferrenha da educação. E eles, inclusive, não tinham condições de responder aos questionamentos que eram feitos. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa educação está sendo levada para a parte mais eletiva da sociedade. Não está pensando naquelas camadas mais humildes da população. Parece, eu não sou professora de história, mas parece que a gente está se reportando ao passado, bem passado, aonde a educação era só para os filhos dos ricos. Não era uma educação. E isso é que está faltando, falhando, nesses ministros, só está prejudicando a educação em nível nacional. Imperadora Marta, agora entrando também na seara da cultura. A Secretaria da Cultura, hoje a cultura não tem mais o status de ministério, mas a Secretaria da Cultura também vive uma situação parecida a nível nacional. Já tivemos várias saídas de alguns secretários. A última secretária a sair foi a atriz Regina Duarte. Isso, na sua opinião, é ruim ou não impacta tanto a cultura? Bom, eu vou ter que falar um pouquinho da educação e falar da cultura. Eu acho assim, que nesse momento que nós estamos vivendo, na minha concepção, olha, eu já pensei, já estudei, já perdi noite de sono com essas mudanças de ministro, cada ministro vem com, nem vem com nada. Eu acho que a bagagem deles não tem bagagem dentro dessa estrutura toda de Brasil. Mas como nós estamos vivendo esse novo normal, nós deveríamos nem ter um ministro, nós deveríamos ter um grupo de pessoas que tivesse, um especialista, um técnico na pré-escrição, aquela primeira fase, do zero aos cinco anos. Depois nós teríamos criado o ensino fundamental, um técnico do ensino médio, um técnico do ensino superior, e só especialistas, gente, realmente, que fazem pesquisas, que conhecem o mundo, que fizeram, estudaram fora do Brasil, porque nós não criamos nada, normalmente nós copiamos, e se copia aquilo que é melhor. E o país tem que pensar em educação, porque um país que não pensa em educação está perdido. Eu acho que nós vamos penar muito ainda, porque a educação tem que ser prioridade. Países que botaram a educação com prioridade, Coreia, Japão, olha como é que são, como é que estão. E nós, aonde que estamos? Então, eu acho que é assim, nós não vamos acertar, enquanto nós vamos botar pessoas técnicas, com conhecimento real, gente que estudou aquilo ali. Segundo, a mesma coisa na cultura. Não é porque é atriz, não é porque é ator, não é porque é isso, porque é aquilo que sabe de cultura. A cultura não é só teatro, a cultura não é só cinema, a cultura não é só novela, a cultura... A cultura perpassa todos os setores de uma sociedade. Porque tudo o que nós temos é cultural. Tudo, tudo, tudo. Ou seja, a nossa história de Brasil, infelizmente, é cultural de uma forma difícil. Difícil para nós. Por quê? Porque nós vemos de uma cultura de escravidão, de descaso com as pessoas, de desrespeito, de desrespeito com o nosso índio, de desrespeito com o nosso negro, de desrespeito com as pessoas que construíram essa terra. Então, quando nós não nos preocupamos com a cultura, colocando pessoas também técnicas, as pessoas que estudaram, pessoas que sabem o que estão dizendo, o que estão fazendo, nós estamos muito ruim. E estamos muito ruim, sim, quando nós tiramos o Ministério da Cultura. Nós não podíamos ter tirado do Ministério da Cultura. Ele é imprescindível. Então, eu acho que nós somos duas coisas que o Brasil retrocedeu, está retrocedendo, no meu ponto de vista, educação e cultura. São duas coisas que nós vamos precisar retomar muito. vereadora Lucie, como educadora, a senhora acha que o currículo, o atual currículo de ensino, proporciona um aprendizado das mais diversas culturas do Brasil? Isso está expresso, essa diversidade de cultura está expresso no currículo atual? Acredito que não. Porque nós temos que respeitar a cultura de cada localidade. É claro que, Matheus, telespectadores, é claro que a cultura, bem como a professora Marta colocou, ela tem que estar ligada à educação. Não existe cultura sem educação como não existe educação sem cultura. Mas o atual currículo, ele não está diversificado. nem tudo aquilo. Vamos pegar da linguagem portuguesa. A maneira que nós, gaúchos, usamos o português, é totalmente diferente da linguagem que o nordestino usa. Mas o português está sendo dado de um âmbito geral, sem trazer a cultura da fala de cada estado. Eu não estou dizendo com isso que vamos esquecer o português coloquial, aliás, o português formal, o português do dicionário. Não, claro que não, porque é a língua, mãe, é a nossa língua, mas nós temos que respeitar também a maneira que cada região, cada estado tem a sua maneira de trabalhar o português. Eu acredito que poderia, sim, ser feita uma grande reforma nos conteúdos da nossa educação, principalmente na educação dos anos iniciais do ensino médio, para podermos atingir a todos de uma maneira, eu acredito, Marta, que eu tenho que aprender quanto gaúcha, como se fala lá no nordeste. O nordeste tem que aprender como fala o gaúcho. Mas isso não quer dizer que a gente não possa e não deva trabalhar mais o que é nosso, que aí entra a cultura e a educação. Então, eu acredito, sim, Matheus, que poderia ser feita uma reforma, mas bem dentro daquilo que a professora Marta colocou, escutando e ouvindo técnicos de cada área, não técnicos políticos, e sim técnicos da área. valorizando a questão técnica. Exatamente. Vereadora Marta, seguindo esse gancho da vereadora Lucia, a questão da diversidade, Santa Maria, e não só Santa Maria, algumas cidades, mas levando em consideração Santa Maria, há anos não realiza o desfile do carnaval, que é uma expressão cultural. A senhora foi secretária de cultura e é uma pessoa também envolvida que gosta do carnaval. Por que há anos Santa Maria, independente do governo, isso já passou por demais de um governo, por que Santa Maria não vem realizando esse desfile? O que está impedindo isso, vereador? Bom, Matheus, o carnaval é um assunto que me entristece tremendamente, porque eu fiquei secretária de cultura três anos e quatro meses se não consegui fazer carnaval. Eu gosto demais do carnaval, só que, como tudo na vida, nesses últimos tempos, se acelerou e mudou as formas, as leis. Aquele carnaval que nós fazíamos antes, que era a prefeitura passava um recurso para as escolas de samba, isso não existe mais hoje, até porque nós não temos mais esse recurso disponível e não existe mais legalmente forma de tu passar esse recurso. Então, isso acabou batendo diretamente nas escolas de samba, que eram escolas de samba estruturadas, nós tínhamos muitas escolas de samba bem estruturadas em Santa Maria, com seus presidentes, mas também foi ficando difícil, foi faltando dinheiro para todos, foi faltando dinheiro para a manutenção dos prédios, das suas sedes, alguns não tinham sede, nós tentamos regularizar, aí depois surgiu a associação do samba, que ajudou muito, que eu acho que os guris são muito bem-intencionados, mas eu penso assim, lutamos muito para que a gente conseguisse achar uma forma de fazer o carnaval, nós não conseguimos achar uma forma em Santa Maria, vou dizer, foi N reuniões e não conseguimos achar uma forma de fazer carnaval, acredito que agora com essa pandemia mais difícil vai se tornar ainda, mas um dia talvez a gente possa voltar e acredito que o próximo governo que vier vai ter que repensar se a gente puder fazer, temos que fazer carnaval, esse segmento da sociedade que ama o carnaval assim como eu, nós queremos o carnaval. Vereadora Lucy, na sua opinião, quais os impactos da não realização há vários anos dessa festa popular, do desfile de carnaval, que é uma festa popular, quais os impactos para a sociedade de Santa Maria, para a cultura, para a educação, que a senhora acha que isso traz? Bom, Matheus, eu sou apaixonado pelo carnaval, professora Marta Sabe, pertenço a escolas de samba, o impacto maior é para a população de baixa renda, principalmente o carnaval de rua, não é, Marta? Porque a população, a grande maioria da população de Santa Maria não tem condições de frequentar uma Dóris, um ATC, agora um esportivo, um clube social. Então o carnaval é na quadra da escola de samba que eles podem realizar, participar, e na avenida. Esse, para mim, é o maior impacto. Em relação ao impacto financeiro, é uma forma também de trazer recursos para Santa Maria, no sentido de é aquele vendedor de cachorro quente que está ali, o vendedor de bebida que está ali. Neste sentido, também corta um pouco, mas eu entro no mesmo viés da professora Marta. Também gosto muito da tradição gaúcha. Quantos CTGs nós temos em Santa Maria? Professora Marta, a prefeitura não dá verba para os CTGs se manter. E chega 20 de setembro, os CTGs estão lá, prontos para entrar na avenida. Chega aquela semana, a Farroupilha, tem baile em todos os CTGs. Mas eles trabalham o ano inteiro para isso. A gente pega como exemplo o Sentinela da Querença, que é uma referência não municipal, mas já é uma referência nacional. Ah, mas ali só tem elite. Não, ali não tem elite só, não. Ali tem aqueles nossos alunos da escola Vicente Farencena, da escola Renato Moxzímero, ali também tem povo. Por que as nossas escolas de samba também não podem agir da mesma maneira? Os CTGs têm as suas sedes, as escolas da Santa Grande Maria também têm as suas quadras. então eu acredito que está existindo uma falta de organização das nossas entidades Carnavalesca, escolas de samba, bem claro. A gente vê o quanto tentam, o quanto tentam, mas não podemos em nada, em nada, ficar dependendo exclusivamente do governo. Agora, o impacto que traz é o impacto no lazer e na alegria do povo de Santa Maria. Vereador, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta para as duas vereadoras e peço que vocês puderem responder em um minutinho para a gente não passar muito do período do nosso programa. Agora eu vou passar para a vereadora Marta. Vereadoras, a gente sabe que nesse período de pandemia um dos setores mais impactados é o setor cultural, artístico, de realização de eventos. A vereadora Lucie falou dos CTGs que estão parados também, não estão realizando suas atividades. O setor cultural talvez foi o primeiro a fechar as portas e, infelizmente, talvez será o último a retomar as atividades. Vereadora Marta, que políticas públicas devem ser feitas, na sua opinião, com a experiência que a senhora tem? Foi secretária de Cultura há vários anos. Que políticas públicas devem ser feitas nas mais diversas esferas, nacional, estadual e municipal para amparar essa classe? Matheus, eu vou ter que voltar um pouquinho no que a Lucie falou, porque eu acho muito importante a gente não dizer. Eu quero só dizer assim, Lucie, sabe que eu tinha, eu sempre achei que as escolas de samba tinham que se organizar o ano todo e acho que tem, tem que fazer tudo isso, mas nós temos realidades diferentes. CTGs vêm, normalmente, eles, quando eles se formam, eles já formam com uma outra mentalidade, com outra forma e conseguem levar. As nossas escolas de samba são pessoas que trabalham durante o dia inteiro, são pessoas assim, eles tentam, mas às vezes não têm condições. Olha, nós tentamos ajudar, a gente procurou fazer, eles têm muita boa vontade. Tem escolas de samba que trabalharam o ano todo, mas o dinheiro é curto. Então, a gente tem que ajudar, acho que nós temos que se, quando for sair o carnaval, nós vamos ter que se movimentar e tentar ajudar a cada escola se manter estruturalmente e ir para adiante. Agora vou entrar aqui bem rapidinho. Eu penso assim, que tudo isso que você disse, Sérgio, é a coisa mais certa. Foram os primeiros que sofreram, os que mais estão sofrendo e são os últimos que vão voltar. Mas, graças a Deus, eles estão se reinventando. Os drive-thru que eles estão fazendo pelo Brasil fora. O nosso circo fantástico aqui foi o primeiro que começou com o drive-thru, foi maravilhoso, foi elástico, é totalmente diferente, é uma nova forma. As lives, sabe assim, é interessantíssimo de ver como as pessoas têm criatividade. Não é igual, não é igual. Mas agora, por exemplo, sábado, a companhia, a companhia Armazém, que é da Patrícia, do Ricardo, eles fizeram teatro. Eu não consegui assistir esse sábado, mas eu vi os comentários maravilhosos que foram, eles fizeram teatro por live. e aí você vai contribuindo, a gente vai contribuindo como se você estivesse pagando um ingresso, sabe? Vejo o nosso teatro sofrendo horrores porque tem que pagar os seus funcionários, então estão fazendo campanhas. Então, o museu está fazendo obra virtual, está vendendo. Então, isso tem formas diferentes. Mas nós, como políticas públicas, aqui em Santa Maria, antes de eu sair, a gente tinha começado a encaminhar um edital para auxiliar essas pessoas. E, graças a Deus, a Rose Carneiro, que hoje é a secretária, com a sua equipe, conseguiram dar andamento com o Cássio Corbelini, que é uma pessoa maravilhosa, fantástica, que sabe muito de edital, conseguiram repassar 100 mil reais para os nossos artistas. Parece que foram 86 projetos que foram aprovados e que vão ganhar algum recurso para poder sobreviver. Estão fazendo essas lives, estão fazendo virada cultural, que também a gente é auxiliado. O governo federal parece que vai repassar também, através de edital, 3 milhões para os artistas, assim como o governo estadual também tem edital. Então, eu acho assim, precisamos mais, precisamos, mas estamos trabalhando e eu vejo a classe cultural de Santa Maria que é riquíssima. Olha, nunca vi o que nós temos de bom e do melhor estar aqui em Santa Maria, nem no Brasil não tem. Então, eles também estão conseguindo. Me adora Lucy, o que fazer em termos de políticas públicas e que ações para tentar dar um amparo para esse segmento aí? Voltando um pouquinho na escola de samba, que deu para ver que a nossa paixão também, Marta, eu concordo plenamente contigo e acredito que nós temos que criar políticas públicas para auxiliar também esta cultura que, na verdade, é a verdadeira cultura brasileira. Precisamos auxiliá-los, precisamos estar do lado deles, juntos, caminhar juntos, não entregar tudo, mas sim procurar alternativas e, por que não, até empresários que também possam participar, como a gente vê nos CTGs, que a gente vê que tem muitas empresas que ajudam esse grupo tradicionalista. Então, precisa de políticas públicas para auxiliar o Carnaval de Santa Maria. E, em relação à cultura, a pergunta que você fez, nós estamos numa caminhada adiantada em relação aos nossos artistas que estão se reinventando. E estamos encontrando também parcerias, professora Marta, na iniciativa privada. Sábado passado, por exemplo, eu assisti, participei de uma live promovida pelo Gustavo Jobim, pela construtora Jobim. Ele está fazendo todos os sábados, ele leva um artista para fazer uma live aos sábados de manhã. para dar esse incentivo. Dali, claro que ele não chama um artista para fazer de graça. Ele está promovendo aquilo, ele está dando recurso financeiro para aquele artista. Precisamos da união de todos. A gente vê o Janu fazer quase que semanalmente uma live. Ele fez, inclusive, uma em benefício a uma instituição. Claro que, dali também, a gente sabe que o nosso músico, a grande maioria vive da música. A gente vê o Beto Pires fazendo lives, se reinventando. A gente vê pelo Brasil afora, esses artistas fazendo essas lives que a gente se encanta em ver. Agora, dentro do carro, a gente voltando ao velho tempo de olhar cinema de dentro do carro. isso é uma maneira que, olha, o nosso mundo cultural está tendo uma criatividade que jamais nós imaginaríamos. Aliás, eu acho que a gente imaginava, porque para ser artista tem que ter criatividade. Está certo. Vereadoras, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, por terem aceitado o nosso convite. Gostaríamos de agradecer a você também pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Muito obrigada. Nós que agradecemos por essa oportunidade. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto